Aqui é a lagoa, os patinhos, aqui é os gansos A gente fica aqui esperando comida, que bonitinho Que bonitinho É o lago dos patos, aqui é ganso Agora você vai ver o rato O ratão e o filhotinho dele Olha que lindo O ratão do banhado Tá vendo? E ali tá o filhotinho dele, olha Olha ele aqui, bem de perto Que lindo Ele é curioso, pensa que ele tava comendo pra ele, né? Aí ele vê, ele não tem comida Olha o filhotinho ali, olha Olha o filhotinho, olha Só um Isso aqui é o filhotinho, olha Ali tem mais outro Isso aqui é o dia de semana Hoje é final de semana, hoje é domingo Entendeu? Sempre eu venho aqui Sempre eu venho aqui Os peixinhos Hoje eu tô filmando os rato Rato e as... Esse é o ratão do banhado, se chama ratão do banhado Olha que coisa linda Comendo capim, olha Tá vendo? Filhotinho correu Olha o filhotinho, olha Ele tá lá em cima comendo capim, olha Olha que coisa linda comendo capim, olha Olha Essa é a natureza, né? Isso é linda Esse é o filhotinho Olha Que bonitinho Ali tá o pai curioso Ó Tá perto da mãe dele, que ele não é besta Ali os outros tá andando Ele meguia na água que você nem vê ele, olha Quer ver? Ele vai sair Olha eles brigando, olha Uma briga danada Um meguiu ali, olha Aí bora E aí E aí E aí